Blast Teleinformática, você vai comprar o seu computador aqui e levar pra casa no ato, Paulinho. Opa! Pronta entrega. Pronta entrega pra vocês. Se você quiser, você pode comprar por telefone também. Fala com o pessoal aqui, certo? Com a pessoa especializada, tá aqui pra atender. E aí você entrega na casa da pessoa em quanto tempo? Em 48 horas no máximo. Rapidinho, todas as configurações e exemplo aqui pra você pagar, inclusive comprar sem entrada com a primeira pra quando, Paulinho? 60 dias, cara. Então vamos lá, é um Celeron. Celeron 850, completo com Windows XP e impressora Apollo. Quanto é que sai a vista? 1,800. Preço à vista, ou então 0 mais 24. De 130 reais. Com a primeira pra quando? 60 dias, Paulo. Pronta entrega pra quem vem na loja? Com certeza. Então vem pra cá, Avenida Mazei 140 na Vila Mazei. Telefone. 69918844. Vamos repetir só uma vez, Paulinho. 69918844. Agora com sorriso, 69918844. Blast Teleinformática.